Pois é, pessoal, parece que é pra valer, hein? O Real Virtual vai ser implementado em um projeto piloto no segundo semestre deste ano agora. Vamos entender o que significa esse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por Lorenzo, Rei dos Piratas e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Banco Central já tem falado há algum tempo de criar o Real Digital. Eu acho que o nome melhor seria Real Virtual, né? Porque fica um joguinho de palavras mais bacana. Mas eles querem chamar de Real Digital. Enfim, é uma CBDC. O que é uma CBDC? Central Bank Digital Currency, ou seja, Moeda Digital do Banco Central. Em que se resume isso no final das contas? Muita gente gosta de dizer que CBDC é tipo um Bitcoin do governo. Não, não tem nada a ver com Bitcoin, com criptomoedas. É alguma coisa muito mais simples. É criar uma moeda que seja totalmente virtual. Acabar com a moeda real, o papel. É uma moeda que só vai ter em banco. Não vai ter em forma física. Não vai ter moeda dela, né? Existem até algumas iniciativas que usam criptografia, que usam blockchain, coisa e tal. Mas no final das contas, nada disso é necessário, né? Hoje em dia, a maior parte das transações que a gente faz já é digital. Para pra pensar, quando você paga com cartão, você não tá usando dinheiro físico em momento algum. Você tá tirando o dinheiro digital na sua conta e botando na conta de quem você tá comprando. Do restaurante ou da loja que você tá comprando alguma coisa. Então, no final das contas, não teve aí nenhum dinheiro físico envolvido. A ideia do CBDC é justamente acabar com o dinheiro físico. Tudo isso ser virtual. E o Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, é dos países mais avançados na implementação do CBDC. Embora a China já tenha lá modelos, já tenha pilotos em algumas áreas, embora tenha um monte de países de primeiro mundo pensando em fazer isso, aqui no Brasil o pessoal já implementou o PIX. O PIX, na verdade, é a parte central dessa história. Por quê? Porque até aqui, se você vai substituir o dinheiro totalmente, tem que ter uma maneira muito rápida, muito fácil de transferir dinheiro de uma conta pra outra. porque vai equivaler você dar dinheiro pra outra pessoa. E o PIX é justamente isso. O PIX você consegue comprar pipoca, gastar 5 centavos de balinha na padaria, você consegue comprar com o PIX, o que você compraria com moedinha, com nota. Então, o Banco do Brasil, na verdade, desculpa, o Banco Central do Brasil, ele já avançou muito na infraestrutura do CBDC, ao contrário do que muita gente pensa. A parte que falta, na verdade, é a parte menor. Agora, a grande questão que se faz aqui é exatamente como que vai ser isso. Provavelmente vai ser uma moeda adicional. Hoje, no Brasil, você tem apenas o real como moeda de curso forçado, você vai ter também o real digital. Então, por que isso? Porque, na verdade, a alternativa a isso seria acabar com as notas de real. O governo poderia fazer isso, falar, olha só, agora como tem PIX, como tudo tá funcionando, vamos fazer o seguinte, não precisa mais ninguém ter nota, não. Pra que nota? Acaba com isso, desliga os bancos, os caixas 24 horas e coisa e tal. Aliás, dizem que os caixas 24 horas estão sendo cada vez menos usados, as pessoas têm usado menos dinheiro mesmo, espontaneamente, justamente por questão de usarem o PIX. O PIX realmente substitui essa troca voluntária de dinheiro, é um enorme sucesso. Eu falei pra vocês que seria, vocês lembram, né? Eu critiquei muito o PIX, porque isso aqui fica com... O Banco Central tem acesso a todas as transações que você faz, eu acho isso um absurdo em termos de privacidade, mas eu falei desde o meu primeiro vídeo que isso ia acontecer. Olha, isso vai virar um sucesso, todo mundo vai usar, a gente vai ter que usar também, não vai ter jeito, e é o que tá acontecendo de fato, né? Então, o problema aqui é justamente esse. Como é que eles vão fazer isso? Eles vão simplesmente proibir as notas de real? Porque, para pra pensar, se o Banco Central virar amanhã e falar, olha só, não tem mais nota de real, acabou, acabou essa nota de nota, você tem, sei lá, 30 dias pra trocar as notas que você tiver em seu poder, depositar num banco, e depois disso acabou, não vai ter mais. E aí todo mundo vai ficar usando chave PIX pra transferir dinheiro de um lado pro outro, e ponto final, acabou. Isso seria a forma mais fácil de fazer isso, mas é lógico, seria algo que enfrentaria muita resistência da população. Então, o que é o mais provável deles fazerem? Eles criarem uma outra moeda, que em princípio é atrelada um a um com o real, e é como foi feito na China, diga-se de passagem, o Yuan digital é assim, ele é atrelado, é uma outra moeda, totalmente diferente, mas ele é atrelado ao Yuan normal. Então as coisas continuam funcionando com o real normal, mas aí agora o governo começa a fazer umas coisas tipo assim, ah, funcionários públicos eu vou pagar só em real digital, você vai receber em real digital. Ah, se você quiser transformar pra real normal e depois sacar no caixa eletrônico, você consegue. Mas em princípio, se você receber em real digital, você vai continuar podendo usar o real digital diretamente, e aí o governo pretende fazer isso. Com o tempo, ele ir dificultando você usar o real normal, que a gente tá acostumado hoje, e facilitando você usar o real digital, de forma que daqui a, sei lá, 10 anos, vai ser tão pouca gente usando o real, real mesmo, que aí o governo vai poder finalmente falar, olha só, vamos acabar com o real, não vai ter mais cédula, moeda, se você tem dinheiro guardado em casa, você tem, sei lá, um mês pra depositar no banco e transformar em real digital, depois disso não vai valer mais nada. Então, provavelmente é esse o plano, a gente não sabe ainda, mas provavelmente é esse o plano, né? E o que tá acontecendo, a gente já pode ver algumas coisas aqui, nesse projeto de lei, que foi apresentado lá no Congresso, que justamente inclui essa parte legal do real digital. Dá pra ver que o pessoal tá mesmo planejando algo muito em breve, né? E, basicamente, o que ele faz aqui é incluir na lei lá do Banco Central, que entre as competências do Banco Central do Brasil, emitir papel moeda, moeda metálica, ou em formato digital, ou seja, aqui tá incluindo o em formato digital, com infraestrutura do mercado financeiro, vinculado ao sistema de pagamentos brasileiro, e pipipi, popopó, ou seja, tá permitindo agora que o Banco Central imita moeda virtual, né? E daí inclui mais algumas coisas aqui, que eu acho que é interessante. Uma coisa que eles estão fazendo aqui, é que eles estão proibindo o Banco Central de concorrer com os bancos, de fazer empréstimo, de fazer um monte de operações e coisas e tal. Porque isso é uma coisa que eu falei pra vocês, né? Os bancos estão com problema. Porque no momento que for tudo digital, nada impede o Banco Central de passar a emprestar dinheiro diretamente. E eu não tenho dúvida nenhuma que vai acabar fazendo isso. Até em auxílios, em programas de auxílio e coisa e tal. Essa lei proíbe isso. Proíbe que o governo usurpe o papel dos bancos, né? A questão disso é o seguinte. É o que eu falo, né? Direito de papel. Se você tem direito a alguma coisa, porque tá escrito num papel, você não tem direito, na verdade. Porque na hora que quem escreveu pode desescrever, pode rabiscar o papel, pode rasgar o papel e jogar fora. Então, no final das contas, direito de papel não existe. Esse pessoal que foi falando assim, ah, não, que é a Constituição que te garante direitos. Ah, merda, pô. Direito é só direito de papel ali. Do jeito que tá escrito na Constituição, podem reescrever depois. Já estamos na nossa 18ª Constituição aqui no Brasil. Não, tô exagerando. Acho que é sexta, sétima, alguma coisa assim. Ainda assim, um número enorme. Quantas vezes esse papel já foi rabiscado, né? Enfim. Então, estão dizendo aqui que o Banco Central não vai usurpar o papel dos bancos. E mais do que isso, tá dizendo aqui, artigo 6º, o confisco da poupança popular nas carteiras digitais será considerado crime contra a economia popular nos termos da lei 1521 de não sei o que lá. Aí o pessoal tá falando assim, tá vendo? Eles vão botar na lei que o governo não pode confiscar o dinheiro na sua carteira. Mas não é bem assim, não, tá? Primeira coisa, como eu falei, é direito de papel. Tá dizendo no papel que o governo vai fazer isso. Quem garante que amanhã eles não vão mudar esse papel? Outra coisa muito importante. Aqui tá falando com o fisco de poupança nas carteiras digitais. Ou seja, eles estão falando sobre uma situação tipo Collor que deu uma ordem pra confiscar a carteira de todo mundo. O que mais me preocupa não é isso. O que mais me preocupa é você é um opositor ao governo, você, como eu, critica o governo aqui, aí o governo vai lá e entra com uma ação contra você e tira o dinheiro da sua carteira porque você foi considerado poupado de alguma coisa que não tem nada a ver. Então, ou seja, essa situação aqui é muito complicada realmente. É uma situação que não tem como fugir do fato de que o real digital, o real virtual, é uma coisa que tá tudo na mão do governo. Simplesmente você não consegue fugir do governo em situação alguma. Ah, não pagou imposto? Eu vou lá na sua carteira e tiro o dinheiro lá. Pronto, acabou. Se você não tem mais dinheiro em papel, como é que você vai proteger? E é o que eu falo, no final das contas, isso daqui vai dar um gás enorme para o Bitcoin. O Bitcoin vai se beneficiar muito com isso daqui porque as pessoas não vão ter outra alternativa que não seja usar criptomoedas. É o que vai restar pra você poder ter a carteira com segurança, ter seu dinheiro com segurança. Lá nos Estados Unidos, tem uma lei que eu acho mais avançada que eu adoraria que o pessoal aqui no Brasil usasse isso. A ideia do CBDC americano é que ele vai ser anônimo. Ele não vai ser como, eles estão planejando aqui o brasileiro, ele vai ser como a Moneiro, por exemplo. De forma que o governo não vai saber quem tem dólar. Então o governo não vai ter como tirar esse dinheiro. Continua sendo algo arriscado, porque continua estando na mão do governo. Quem garante o governo não vai amanhã alterar o algoritmo lá da moeda e permitir o rastreio, né? Mas é um fator a mais de proteção das pessoas. Infelizmente aqui no Brasil não vai ter isso não. Já estão mudando a legislação. Daqui a pouquinho sai a CBDC brasileira, hein? Se preparem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.